Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo de gladiadores fios pra vocês galera, ó Olha aí galera Rapaziada que tá se soltando legal, tá galera? Graças a Deus aí Os canários já mudaram, né? Estão vindo galera Uma potência aí muito boa, né? E na temporada aí vão tá 100% aí pra criação Também tamo mexendo com o Locão aí, né? Passando aí só pra mostrar pra vocês aí A disposição dos gladiadores de fibra aí Aí ó Liveirinha Aloprade Thor Júnior Coringa O Odin tá lá fora Destemido também E o Locão tá lá dentro de casa, né? Mas é isso aí galera Só um videozinho de passagem aí Né? Aí ó Batendo aí galera Mais um videozinho de passagem Né? Pra vocês E o que eu ia falar Os passagem estão com muita fibra, tá? Com muita fibra mesmo Estão muito brabos assim Vamos dizer assim, né? Olha aí Estão cantando bastante, né? Coringa Ali ó Aí o Paulo Júnior Coringa Aí galera Torgino tá conseguindo ver Pela janela aqui galera Ó Chegou uma fêmea lá na rua Canário já avisa, né? Tá só procurando Corricheando ali Bora Torgino Aí ó Às vezes eu falo demais galera E agora eu tô gostando De deixar os passagem cantar um pouco Pra vocês verem Né? Às vezes a galera quer pegar o vídeo Né? Baixar download De colocar pros canários Ouvir, né? Cantar Que eu faço muito aqui Boto um cantinho Outro ali Né? E o E aí Os canários Começam a cantar Aloprado tá batendo Muito, muito, muito mesmo Colocar ele lá na rua de volta O Odin tá lá fora Vamos ver se ele vai abrir lá fora O Odin tá aqui galera Tá procurando o Odin já É isso aí então galera Encerrar o vídeo aqui Aí ele começou a cantar aí Encerrar o vídeo por aqui Galera ó O que eu ia falar Eu tô dando o Vita Gold pra ele Galera ó Sempre tentar não deixar Pegar sol Pode colocar no ladinho Ou se caso Passarinho For ficar na rua Onde pega totalmente sol na gaiola É Tira o bebedor E depois que for Ele ficar um bom tempo ali no sol Coloca o bebedor de volta Beleza? Mas não deixa pegar sol não Beleza? Que aí vai perder a A potência aí do A eficácia aí do suplemento Beleza? E eu falar de suplemento Galera Ah mas é ruim botar suplemento É É mais especificadamente né Vocês vê aí nos vídeos Eu uso mais Esse passarinho nunca Nunca tomou um suplemento né E aqui os meus Já usei muito antes No começo Que eu criava E hoje não uso mais Né Não uso mais Tanto como eu usava né Hoje tô usando Mas O que que acontece galera É Passarinho Acaba Intoxicando o fígado Por conta de que? Porque o pessoal usa o tempo todo O tempo todo Entendeu? Aí Não há fígado que aguente né galera Mas Se for especificadamente Né Aqui o aloprado especificadamente Por que? Ele tá fora de ordem Já há muito tempo né Ele ainda foi pro torneio A gente fez a mexida Ele tirou em segundo Né E acredito que foi por conta da mexida Porque ele tá muito fora de ordem né Até cantando de marrequinha Pra outro macho né Testando e cantando de marrequinha Né E do nada cantava frio Chamava frio Do nada cantava Cantava firme Então Era o que tava acontecendo né Por isso que Eu coloquei Já tinha falado várias vezes Que ia botar Eu fui lá e comprei Coloquei aí E tá tendo bons resultados Beleza? Então é isso aí galera Olha aí O Odin cantando também Olha aí O Odin não Como eu falei no outro vídeo Não tá no canto de guerra galera Tá só cantando Pra fora né Tá aprontando Tá cantando Sentindo bem pra cantar Então tá galera É isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificação Pra você estar recebendo Novos vídeos aí Beleza? Tamo junto Deus abençoe a todos aí Fique com Deus Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau